Agora eu vou conversar com ela, Ana Júlia. Adoro quando ela vem pra cá. Ela tem sete anos, é a nossa apresentadora Mirim. Vira e mexe, ela faz umas reportagens pra gente. Já entrevistei a Ana Júlia aqui no programa. Mas hoje, como ela fez sete anos, né? Quero entender o que é que mudou na vida dela. Tudo bem, Ana Júlia? Tudo, Lu. E você? Eu tô bem também. Tá pronta pra eu te entrevistar? Pera, 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 pera. Como assim entrevistar? Como assim? Digo, eu é. Você tá aqui pra eu entrevistar você? Não, não, não é. Eu que eu vou te entrevistar. Você que vai me entrevistar hoje? Isso. Quem inventou isso? Bom, eu tava pensando, porque você sempre me fala assim, entrevista, entrevista, entrevista. Hoje é minha vez. Hoje é minha vez? Então é assim? E você preparou umas perguntas? Sim, está tudo aqui. Ô, produção, quem que era bom isso aqui? Aí mesmo? Então vai. Então vamos lá. Então mudamos o script, tá, gente? Depois a gente descobre o que tem na cabeça da Ana Júlia. Vai. Vamos ver. Olha lá as perguntinhas. Olha lá. Lu, o que você espera deste ano? Essa é a primeira pergunta. O que eu espero deste ano? Ah, depende. Olha, eu espero... Para os meus telespectadores, eu espero muita saúde, muita paz e muita alegria. Né? Para mim, eu espero que os meus sonhos todos se realizem. É isso que eu espero este ano, que eu possa concretizar todos os meus sonhos. Segunda pergunta. O que é sucesso para você? Olha, aonde você arranjou essas perguntas aí, Ana Júlia? Sucesso, para mim, é a junção da sorte com a oportunidade. Quando a gente tem a sorte e a oportunidade junto, isso é sucesso. Terceira pergunta. O que você gosta de comer? Ai, menina, isso é fácil demais. Isso é uma macarronada com aquele molho bem vermelho. Hum, só de pensar, minhas bumbigas ficam doidas. Quais são os seus medos? Medos? Meus medos. Os meus medos são tantos os medos. Eu acho que quem tem, né, tem medo. Tirando trocadilho. Mas eu tenho medo de barata. Você também tem medo de barata? Tenho nojo. Eu também tenho medo e o nojo. Eu tenho medo, na realidade, de ter medo. Não sei se você consegue me entender. Você consegue me entender? Ter medo de ter medo. Porque quando a gente tem medo de coisas muito simples, a gente acaba não conseguindo realizar os nossos sonhos, sabe? Então, mas também a falta do medo é preocupante. Porque quando a gente não tem medo de nada, é perigoso também, né? Então, eu tenho medo do quê? Do que eu posso ter medo? Eu tenho medo de barata. Eu de rato. De rato? Ixi, imagina o ratão aqui. Tenho medo da fofoca dos outros, sabe? É pronto. Sabe? Isso que eu... Fofocaiado do povo. É um medo disso, minha gente. Porque o povo fala demais, sabe? Fala demais, não sabe da vida da gente. Mas, enfim, disso eu tenho medo, viu? Ó, gente, não acredita em tudo que sai na mídia aí não ao meu respeito. Por favor, liga pra mim e me pergunta, eu te falo a verdade, tá? Pode ser assim? Eu sei que você tem dois gatos adotados. Você quer ter mais um? Oh, que pergunta deliciosa. Eu tenho dois amados. Eu tenho o Félix, que é o meu neguinho lindo, carinhoso. E a Bibi, minha rabugenta, deliciosa também. Os dois eu adotei, peguei da rua. Eu tenho vontade de ter mais um monte. Eu amo bicho. Eu sou uma fissurada por gatos, mas eu amo bicho. Então, eu tenho vontade de adotar muitos e muitos outros bichos. Qual é... Qual você... O que você gosta de fazer no final de semana? No final de semana, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar minha bicicleta e sair e pedalar. Vamos pedalar, pedalar e pedalar sem rumo, assim, sabe? Sentindo o vento no rosto. Adoro. E adoro também responder o Facebook, responder o e-mail do pessoal. Eu adoro. Lu, nós sabemos que você está largada. Você queria um namorado? Solteira, é isso? Solteira. Lu, outra hora. Eu estou largada? Quem que te falou que eu estou largada? Não, eu li errado. Solteira. Solteira. Ai, gente, até chorei de rir aqui. É, eu estou. Como é que é essa pergunta? Lu, sabemos que você está solteira. Você quer ter um namorado? Ah, quem que não quer, né? Todo mundo quer. Eu quero sim. Eu quero muito. Para eu não ficar largada mais, entendeu? Lu, eu sei que você teve uma infância muito pobre. Que lição você leva para a sua vida? Eita, Ana Júlia. Quem que fez essas perguntas para você, hein? Nossa, tem coisa aí profunda sobre a minha vida. Eu tive uma infância muito difícil mesmo. Uma infância muito pobre. Foi muito difícil a minha infância. Minha mãe, toda a família da minha mãe é paraibana. Veio da Paraíba. Então, com recursos péssimos mesmo. Eles não tinham nada que comer. E de lá para cá, a minha infância foi assim, né? Uma infância muito difícil. E até pouco tempo atrás também, era muito difícil a minha vida financeiramente. Quando eu penso no futuro, eu penso num futuro muito próspero, sabe? Não só para mim, mas para todas as pessoas que me rodeiam. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter vontade de comprar as coisas e não ter. Então, eu peço a Deus para que me agracie com isso, para que eu possa ajudar outras pessoas também. Bom, Lu, essa foi um pouquinho da história da Lu. Lu, posso falar uma coisa? Eu queria mandar um beijo para a minha família inteira que está me assistindo e falar um Feliz Novo, um Feliz 2014 para você também, Lu. Feliz 2014. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, me dá um beijo. Vamos quebrar os protocolos. Coisa linda do meu coração. Coisa gostosa. O povo fica doido quando a gente abraça assim, os microfones ficam... Essa é a Ana Júlia, viu, gente? A gente vai ver muita Ana Júlia aqui no programa. Nossa apresentadora, Mirim, fenômeno. O que você espera desse ano para você? Paz, alegria e muita saúde. E eu sei que também eu já vou fazer teatro. Ah, espero um Feliz 2014 muito bom. Muito bom, de muito sucesso, né? E você sabe que você vai ter, não sabe? O que precisa para ter sucesso? Estudar bastante e crescer feliz. Viu? Estudar e crescer feliz. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.